Todo aquele que encontra-se com uma igreja digna, uma igreja idônea, uma igreja séria, uma igreja que anuncia que Cristo Jesus é o Salvador, uma igreja que adora a Deus e que a palavra é pregada. Agora, se o Espírito de Deus convencer a pessoa que ouve essa pregação, ela deve querer se batizar. Ela deve querer iniciar esse processo, porque foi assim que a igreja começou. A igreja começou com pessoas sendo batizadas. O batismo aqui em Corinto tem muita importância para a vida da igreja, porque marcava o entendimento de um novo senhorio. Todas as vezes que alguém é batizado, é uma expressão pública, um compromisso público, um acordo firmado, publicamente, com testemunhas de que uma transformação aconteceu no seu interior. O batismo não pode ser uma expressão de emoção. O batismo não pode ser uma expressão de movimento, já que os outros estão se batizando, eu também vou me batizar. O batismo não pode ser alguma coisa idealizada por um líder de igreja, por exemplo. O batismo é uma compreensão que a pessoa tem, que o senhor Jesus Cristo já é o seu salvador e que se ele é o seu salvador, ela quer fazer parte do corpo, como os outros que já estão fazendo. E ela quer vivenciar tanto os benefícios desse corpo, quanto as responsabilidades dos membros deste corpo. Então o batismo é uma coisa muito consciente e muito profunda. Ninguém deve ser batizado enganado. Sinceridade não é o primeiro ponto, não é o que define o batismo. É o entendimento que está fazendo parte de um plano de redenção, que está fazendo parte de uma igreja fiel, que está fazendo parte de uma comunidade adoradora. Por isso, Paulo faz os batismos em Corinto. E aí 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 E aí